Olá, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo em que eu vou falar sobre coisas que aparentemente não estão conectadas mas que fazem muito sentido quando colocadas juntas Uma coisa que sempre me incomodou, especialmente quando eu tenho a oportunidade de participar de eventos grandes tipo, vou pra uma conferência, mil jovens num espaço de reunião ou vou a um culto, ir a uma igreja com 300 pessoas e tal Uma coisa que sempre me incomodou foi o fato de que os nossos locais de encontro nossos locais de reunião, algumas pessoas vão chamar de templo, outras pessoas vão chamar de igreja Eu não gosto de usar esse nome porque igreja pra mim é o povo que se reúne ali não necessariamente o espaço físico, mas vamos chamar de igreja pra facilitar Então a arquitetura das nossas igrejas não é uma arquitetura pensada pra horizontalidade Aqui no bairro que eu moro, abrem e fecham igrejas com muita frequência porque é um lugar que tem esse tipo de espaço pra alocar Locais com qual configuração? Espaços longos, compridos e mais longilíneos do que largos A maioria dos nossos espaços de reunião são assim Existe uma preocupação maior com o comprimento do espaço Poder colocar nesse espaço muitas cadeiras uma atrás da outra Formando aquelas fileiras Eu não sei exatamente por que a gente adotou que esse é o melhor modelo pra um lugar em que a gente vai falar do evangelho Simplesmente parece que esse é o padrão Simplesmente parece que esse é o padrão e que a gente não consegue pensar fora disso Não existe uma opção além dessa no nosso imaginário arquitetônico pra igrejas A verdade é que a gente não consegue pensar muito pra fora do padrão em boa parte dos momentos do nosso culto Isso foi uma coisa que eu discuti muito no curso que eu dei ano passado chamado Liturgia Viva Qual é o problema dessa arquitetura ao meu ver? É que ela promove uma distância muito grande Entre o que está acontecendo no palco e o que está acontecendo nos bancos Você tem uma divisão hierárquica, talvez, do espaço Você tem uma intronização daquilo que rola na frente e uma depreciação daquilo que acontece no fundo É claro que eu consigo entender o aspecto prático disso Mas a mensagem que a gente transmite ao priorizar essa configuração é a perpetuação da distância entre os clérigos e os leigos O que são clérigos e o que são leigos? Clérigos e leigos É uma divisão prática, de certa forma, da igreja medieval De extinção entre as pessoas que ensinavam e as pessoas que aprendiam Entre aqueles que tinham formação teórica para ensinar a Bíblia E aqueles que jamais teriam acesso a isso É claro que eu estou sendo um pouco simplista Mas a verdade é que existe essa divisão Existe um núcleo da igreja E isso não é um negócio ensinado formalmente Mas é um tipo de hábito e costume Que simplesmente vai se perpetuando Pelo uso e pela acomodação intelectual, digamos assim De que existe essa distinção Existe uma distinção entre as pessoas que ensinam e sempre vão ensinar As pessoas que aprendem e sempre vão aprender E em muitas igrejas a ascensão, a troca de postura é muito difícil Não é uma coisa que eu observo na minha comunidade de fé, na minha igreja As pessoas são profundamente estimuladas a servir, a aprender Para depois ensinar, graças a Deus Existe essa movimentação, tá? Bastante Então não é uma realidade que eu vivo Mas é uma realidade que eu já presenciei em muitos espaços diferentes Em muitas comunidades diferentes da minha Eu conheci poucos líderes cristãos E olha que com 10 anos de atuação prática Eu tive a oportunidade de conhecer Muitas realidades de igreja diferentes Eu conheci poucos líderes nesse tempo todo Que eram dedicados a formar uma nova geração de pessoas que falassem Dedicados a pessoalmente discipular um próximo grupo de pregadores Treinar pessoas para assumir a liderança daquele grupo Porque eu acho que está cristalizado na cabeça de quem é líder e de que ele sempre será líder Está cristalizado na cabeça de quem ensina que ele sempre ensinará Biblicamente eu não sei se isso se constitui Porque biblicamente aqueles que ensinam em algum momento terão a oportunidade de aprender também Mas não é a realidade que eu vejo Há pessoas que passam a vida toda ensinando e não se dão a aprender Simplesmente não mudam de postura Não há quem as ensine Talvez isso tenha sido uma falta lá no passado O cara tenha ficado só e exposto de alguma forma E por causa disso não tenha conseguido mudar essa postura no coração Mas há também do lado de cá um número muito maior de leigos De pessoas que não passarão jamais a ensinar E que não tem expectativa ou esperança de ensinar A gente forma um grupo grande de pessoas cuja única função na igreja é sentar e ouvir A gente rouba dessas pessoas a perspectiva do ensino A gente rouba dessas pessoas a perspectiva do serviço E de todas as mazelas que o serviço traz E não só o serviço prático ali De se envolver com atividades práticas mesmo De organização Mas com o serviço público Com o serviço que envolve a exposição e a entrega da sua imagem Uma pessoa que faz as coisas nos bastidores Ela tem a sua imagem preservada O seu nome, o seu status não é comprometido com a igreja Ele, por mais que pessoalmente ele tenha uma vida Santa e de piedade E eu não acredito Que pessoas sirvam sem essa intenção Se a pessoa está se dispondo a servir É porque já há um processo de santificação no coração Mas comprometer a imagem com o evangelho Comprometer o seu nome, a sua carreira, o seu futuro Ser encontrado numa guglada Sendo alguém comprometido com o evangelho É algo que marca a nossa história pra sempre E que não é todo mundo que está disposto a fazer Um pouco por causa dessa acomodação cultural Eu posso passar a minha vida inteira dentro de uma igreja Sendo um leigo E jamais me envolvendo com atividade nenhuma Que comprometa o meu nome Que comprometa a minha imagem Porque já há um clérigo fazendo isso Já há um líder fazendo isso Esse líder não tem interesse em mobilidade nesse aspecto E as ovelhas, os leigos Também não tem interesse em se ver para além desse status Essa acomodação é de ambos os lados Ela continua, ela transparece até na nossa arquitetura É engraçado, a maior parte de nós não se dá a pensar sobre isso Mas a maneira como a gente dispõe as cadeiras no culto Reflete uma realidade do nosso coração A realidade das nossas crenças Uma maneira de entender vida cristã É uma estagnação de certa forma Que a gente nem identifica A verdade é que existe um espaço entre essas duas coisas Que eu chamo de fronteira A igreja tem várias fronteiras E agora eu não estou falando da igreja do ponto de vista do espaço físico Certo? Que a gente havia simplificado lá no começo Agora eu estou falando da igreja enquanto um organismo Enquanto até uma agremiação social Aquele grupo, igreja, tem várias fronteiras Existe uma fronteira entre a porta de fora e as últimas fileiras Essa fronteira é a fronteira entre a igreja e o mundo É um lugar pouco explorado pela maioria dos crentes Ninguém quer ficar na fileira do fundo Porque as nossas atenções estão todas olhando pra frente Quando eu digo ninguém quer ficar Não estou dizendo que ninguém quer sentar nas últimas cadeiras Não, as últimas cadeiras são as cadeiras mais importantes E mais disputadas na maioria dos espaços de reunião Mas eu estou dizendo assim Aquele lugar mental Aquela maneira de pensar O diálogo A linha limítrofe A zona, o espaço Entre os últimos bancos e a porta E da porta pra rua A calçada da igreja Aquele lugar É um lugar que a gente não pensa muito A gente não pensa muito nessa interface Nessa fronteira Existe uma outra fronteira Entre a primeira fileira E o púlpito Entre a fileira inicial e o palco Aqueles que servem, os que servem Não é um espaço muito disputado A zona de transição Ali talvez estejam as pessoas que ambicionam subir ao palco Que ambicionam ao clericato Mas eu admito que não é um lugar muito confortável E não são muitos os que querem ficar ali Porque ali você tem o impacto dos dois lados E isso é uma das coisas interessantes da fronteira Você vai ter o impacto de quem está nas cadeiras Você vai ter o impacto de quem está no palco E as duas maneiras de pensar São diferentes As duas maneiras de entender culto São maneiras diferentes As expectativas que se tem Em uma posição e em outra posição São diferentes Mas quem está lá em cima Não consegue ter a visão Plena Porque não muda de posição ao longo da vida Quem está aqui embaixo Não tem uma visão plena Porque não muda de posição ao longo da vida E talvez não ambicione isso Quem está ali naquela zona fronteiriça Os que servem, os que servem Os que servem, os que precisam ser servidos Os que andam na fronteira Eles entendem melhor Por ambos os lados E atuam De uma maneira às vezes silenciosa Mas de uma maneira fundamental Para que o culto seja de todos Só que ali é uma região Que ninguém quer ficar Essa fronteira é um lugar Esvaziado em muitos sentidos Assim como A fronteira Entre a porta de entrada E a rua Também é um lugar Que as pessoas não querem ficar Porque você vai ter pressão De um mundo que não entende O que a gente está fazendo ali E de uma igreja Que simplesmente não quer olhar para o mundo Como um lugar a ser amado É muito engraçado A igreja normalmente se fecha Em um curral cultural também Um curral de interesse A igreja é o nosso lugar de descanso O tempo de culto é um lugar em que a gente Desfruta da presença de Deus E é alimentado pela palavra de Deus Mas às vezes a gente estagna nessa realidade De olhar para o culto como sendo de nós para nós O momento de nós recebermos E sermos alimentados E sermos amados E aquele love bombing Que a gente quer Aquela dopamina Aquele rolê Aquele E aí ninguém quer ficar na porta Para receber Ninguém quer ficar nessa fronteira Aliás as fronteiras São os lugares Mais Necessários Para quem quer servir na vida cristã No entanto A maior parte das pessoas Almeja os centros E há centros em vários lugares Na igreja Há núcleos Existe o núcleo Do clericato Existe o centro do clericato O topo da liderança O ápice da hierarquia Onde você Na teia alimentar É o predador maior Quem manda E todos obedecem Ou aquele que traz A ideia E todos Seguem Esse é um lugar Muito desejado E o entorno Dessa centralidade Da liderança É um espaço Disputado Em algumas realidades Principalmente realidades Maiores E tal Em que existe projeção As pessoas querem Estar em volta Desse núcleo central Em torno Dessa centralidade Da liderança Desse núcleo central Se reúnem as pessoas Que ambicionam Surfar Na fama Do líder Isso não acontece Em igrejas pequenas Mas Igrejas maiores Em que existe A oportunidade De projeção Esse é um espaço Importante Ser do clubinho Do líder Ser uma das pessoas Que tem a atenção dele Parece ser um espaço Bastante Confortável Claro que esse é um espaço Em que existe algum desafio De serviço Mas não é todo mundo Que tá ali Pra servir Às vezes as pessoas Estão ali Só pela influência Que aquele Lugar pode te dar E note bem Não é uma fronteira Não está entre o palco Entre o clérigo E o leigo Está em torno Do clérigo É um espaço Já acima Do palco Existe um núcleo Também uma centralidade Entre as cadeiras Que é você ser o mais comum De todos os comuns O mais normal De todos os normais E não ser desafiado Incomodado Tocado Ou mexido De maneira alguma Você É alguém Normal Comum E desconhecido Porque esse é o Lugar desejável Quando você não quer Ser incomodado Você é visto Como um número Mas não é visto Como um indivíduo Conhecem A sua presença Mas não conhecem As suas mazelas Esse é o lugar Mais desejado Por quem Se reúne Ou frequenta Igreja Para resolver problemas Da própria consciência Mas que não está Em busca De uma transformação De verdade O mais normal Dos normais É um indivíduo Que não será Tocado de verdade Pelo evangelho Ele Às vezes Está ali Para ouvir Se satisfazer E em muitos lugares Ele vai curtir Um show Ele vai curtir Um entretenimento Ele vai ter Uma vibe A emoção dele Vai ser tocada Mas o caráter dele Não é mexido É engraçado Mas as igrejas Se tornaram Um espaço De observação Antropológica Porque Tudo que sobrevive Tempo suficiente Para a partir Da mentalidade Gerar cultura Acaba Vítima Dessa observação Acaba sendo Um espaço De observação Antropológica Observação Das relações sociais E tudo isso Começa Com a observação Do espaço A gente olhar Para o espaço De culto E entender Como esse espaço De culto Fomenta E perpetua A maneira Como a gente Entende as relações Dentro de igreja Eu lembro que eu Conversei muito sobre isso Com um amigo meu Que é arquiteto E que Um dos trabalhos dele Na conclusão do curso Era sobre espaços E ele estava Entendendo Esse uso humano Do espaço É um desafio Que a gente tem Repensar os lugares De culto Para que as fronteiras Fiquem mais Bagunçadas Nós não queremos As fronteiras Nós queremos Os centros Seja o centro Da acomodação E do comodismo Seja o centro Da atenção E do foco Das pessoas Não sei que tipo De caráter você tem Ou que lugar Que você Está ocupando Nessa história Mas a verdade É que a fronteira É um lugar Extremamente desconfortável Para se estar No entanto É na fronteira Que as coisas Acontecem Jesus Quando vai falar Para os discípulos De que maneira Que eles deviam Pensar E planejar O evangelismo Ele fala Que começa Em Jerusalém E de Jerusalém A Judéia Da Judéia Galiléia Da Galiléia Samaria Samaria Até os confins Do mundo Isso está lá Em Atos Olha como isso é Curioso É um pensamento Que a partir De um centro Busca a fronteira Próxima E a próxima fronteira E a próxima fronteira Até esgotarem Se as fronteiras Do mundo Até que O mundo inteiro Seja alcançado Enquanto nós Estivermos olhando Para o centro E focados No centro E ignorando As zonas Fronteiriças Esse avanço Do evangelho Vai ser lento Porque ele vai Depender De quem é Atraído Ao invés De Nós termos Uma postura Mais ativa Em atrair Em ir atrás E não é só Uma questão De evangelizar Pessoas que não Conhecem Jesus Ou que não Tenham comprometimento De vida de igreja Mas a formação De liderança A transmissão De conhecimento O ensino Do serviço O cuidado De pessoas Tudo isso É promovido Em zonas De fronteira As zonas De fronteira São lugar Em que essas Coisas são Mais prolíficas Onde elas Produzem mais Resultado Então talvez O espaço Que a gente Deva buscar Mais Enquanto pessoas Que amam a igreja Acreditam na igreja E querem servi-la São os espaços De fronteira As conexões As interfaces No próximo vídeo Eu vou falar mais Sobre isso Fronteiras entre pessoas Mas agora Faça um exercício Pense nas fronteiras Entre os espaços Quais são as fronteiras Que você identifica Espacialmente falando É curioso Porque talvez Você tenha tido A oportunidade De fazer o Liturgia Viva No ano passado Eu falei Sobre O espaço Tempo O culto Dentro do espaço Tempo Então hoje Eu estou falando De fronteiras Do espaço No próximo vídeo Eu vou falar De fronteiras No tempo É isso Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever A um botão Vermelho Deste lado E você pode Fazer sua inscrição Você também pode Ativar as notificações Do canal Para que elas servem Esse sininho Para que ele serve Todas as vezes Que eu publico um vídeo Você é notificado Chega um pushzinho Aí No seu celular Ou na sua conta Do YouTube E você sabe Que chegou um novo vídeo Para você assistir Logo no começo Você pode interagir Comigo através Dos comentários Eu tento Responder todos Quando possível E através do Instagram Meu Instagram Me daria Está aparecendo aqui Na sua tela Um abraço E até o nosso próximo vídeo Que sai na Quinta-feira Tchau Isso aqui está bom Tá bom Negócio diferente Aqui